Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos gravar aqui o segundo tour com o Pombal. A gente vai gravar algumas coisas que no vídeo anterior, que inclusive se você não assistiu, vou deixar o link na descrição pra você assistir esse vídeo e depois voltar aqui nesse, que é pra você entender mais ou menos como é que é Pombal. Nesse vai ser mais ou menos a continuação do vídeo anterior, que a gente mostrou só algumas coisas de Pombal e faz algum tempo já que a gente gravou, acho que foi em 2020, se não me engano, no ano passado. Então a gente tá aí agora em 2021, queremos gravar a atualização de Pombal e queremos gravar algumas partes que a gente não gravou. O pessoal pediu pra gravar escolas, tipo brinquedos pra crianças, partes, essas coisas. Então a gente vai gravar esses locais que no outro vídeo não mostrou. Aí estamos aqui nessa praça que no outro vídeo a gente mostrou, inclusive. Esse é o Jardim do Cardal, tem o nome Eu Amo Pombal. Esse aqui a gente mostrou da outra vez. E agora tá bem frio porque estamos no outono. Já perto de chegar o inverno, gente, você tá vendo esse sol? Parece que tá calor, né? Mas não tá. Tá o frio da bexiga, minha mão tá congelando. E aí eu tô aqui no solzinho, tá tão bom nesse solzinho. Não tá precisando ficar aqui. E aí vamos andar agora pra mostrar pra vocês. Tem uma barraquinha de churros ali. É as farturas. Churros chama aqui farturas. A gente vai lá, Rodolfo, quer comer umas farturas. Eu vou mostrar lá pra vocês. E vamos mostrar o preço, né? Quanto é que ficou as farturas. Ó, a barraquinha de farturas tá mesmo aqui na praça. Essa praça é tão linda. Tem esse coreto, que é a coisa mais linda. Só me lembra? Chocolate com pimenta. A novela. Aquela casinha rosa ali, a gente não sabe o que é. Desde que a gente chegou, é fechado. Nunca a gente entrou lá. Olha aqui, ó. O monumento do Marquês de Pombal. Bem bonito. E aqui são as farturas. Olha como é que ela é. Vou pegar só uma? Mostra aí o que eu tô comendo antes e mostra. Essa daqui é a farturas, ó. É tipo a massa dos churros frita. É normal, né? Só a massa dos churros com canela e açúcar. É boa, Adolfo? É, foi quanto? Pra quem gosta de churros. Comia os churros da época, que não era recheado. Que não tinha recheado de nada. Isso aqui, rapaz, é mesmo que queijo. Vai gostar. Foi um euro esse aqui, ó. Bem bom. Eu não gosto muito não, então não como. E aqui em Pombal tem um transporte público. Que é o Pombuis. Aí aqui é uma paragem dele, ó. Bem bonitinha. Eles reformaram há pouco tempo, ó. Uma decoraçãozinha aí. Tem os banquinhos. E aí sempre tem um letreiro, né? Como é que tem isso aqui? Uma tela pra mostrar que hora vai passar o Pombuis. E essa aqui acho que é a hora que tá agora. E hoje de domingo não passa, né, Doutor? Ah, dia de domingo não funciona, né? Esqueça. Fim de semana não funciona o Pombuis. Então é só dia de semana. E ele demora um pouquinho pra passar, né? É, a cada uma hora por aí passa. É. Mas tem parada. Tem um aqui desse lado e tem outro do outro lado ali. Você consegue ver, ó? Aqui tem um hotel de Pombal. Aqui fica mesmo no centro, na Praça de Itá. Só que é do outro lado, ó. Um hotel. Tem dois hotéis aqui em Pombal. Que é esse e tem outro ali, ó. Esse aqui também é um hotel. Dá pra ver? São os dois únicos hotéis que a gente conhece daqui em Pombal, né? Que é assim, mesmo no centro. Aqui agora a gente tá mesmo no centro. A rotunda, né? Que chama Rotatara no Brasil. Ali na ponta tem o Banco Montepil. Aqui é o Tribunal de Justiça. Aqui é o Banco Milênio. Aqui é o CTT. E aqui fica a Caixa Geral de Depósitos. Que é outro banco, né? É. Então é tudo pertinho aqui. Do lado agora aqui da Caixa de Depósitos, você andando um pouquinho aqui, tem já o prédio da polícia. A rua lá embaixo é a estação de comboio. Então é tudo pertinho. Só que agora tá em obra, né? É. Tá tudo em reforma aqui. Chegamos agora na Praça das Laranjeiras. Pertinho, tudo pertinho do centro. Essa praça fica com muitas laranjas. É tudo laranjeira aqui, ó. Agora aqui tá pouco, mas tem a pra que se fica lotado de laranja. Ó, tem umas aqui já, ó. Tem umas pequenininhas. Mas dizem que isso é azedo. Dizem que não é bom pra comer, não. Que é azedo. Aí tem esses banquinhos pra você jogar baralho pra comer, sorrando com os amigos. O que eu gosto dessa praça é essa parte aqui, ó. E o chão aqui, ele é tipo... Fala aí, Elisa. É um pouquinho. É anti-impacto. É tipo borrachado, quero ver. Borrachado, é o chão. Aí tem a coisa pra você fazer exercício aqui. Essa parte todinha. Academia grátis. Olha, esse aqui tá cheio de laranja. Olha esse aqui. Olha aqui, ó. Cheio de laranjazinha. Elas são fodras. Elas são boas pra comer. É bem bonito. Olha cada um. Tá comendo muita. A gente veio do centro ali, né? Aí, direto da... A Praça da Laranjeira. E tem a escola aqui das crianças. O colégio primário. Tem esse daqui. Olha os brinquedos. Mostra os brinquedos, olha. Tem os brinquedos e tal. A gente preferiu vir gravar no domingo, que é quando não tem aula pra crianças, né? Por quê? Porque aqui na Europa é proibido você filmar crianças sem autorização dos pais. Então a gente preferiu vir gravar no fim de semana. Porque a escola estaria vazia, a gente só gravaria a estrutura da escola, né? Tem a quadra pra gravar. Tem a quadrazinha e tal. Bem legal. E é bem grande a escola. Bem bonita. Aqui, ó. É o centro escolar de Pombal. Aqui é a entrada. E ali do lado, se não me engano, é as saurinhas. Mas vamos lá pra gente ver se consegue ver. Mas são as saurinhas. Quando eu ia trabalhar, logo quando eu cheguei, eu passava muito por aqui. E sempre eu via as criancinhas entrando. E amanhã cedo, tipo 8 horas da manhã, 7 e pouco, ela já entrava aí pra estudar. Aí aqui eram as salinhas. Não sei se agora é. Mas eu não sei. Olha. É. Olha os desenhos. Os brinquedos, ó. Mas aqui são as salinhas das crianças. A gente não consegue entrar, né? Porque tá fechado. E aqui, a gente tá na escola dos primários, né? Das crianças. Dos miúdos. Dos miúdos. Um quarteirão à frente já é dos maiores. E aqui, logo nessa... Aqui não dá pra ver agora, mas é o hospital público de Pombal. E olha a vista do castelo na rua. E ali é o castelo, né? Lindo, lindo. Direto nessa rua. Estamos aqui agora na escola secundária de Pombal. É tipo a escola de ensino médio no Brasil. É bem bonita. Enorme. Tem uma quadra gigantesca. É bem bonita. O Rodolfo já entrou lá dentro. Já entrou pra fazer a equivalência de diploma, então. Diz que é bem bonito. Mas é isso. É bem grande. São os adolescentes que estudam aí. E fica perto de quê, Lê? Fica bem próximo do hospital do Pombal, né? Aqui, onde o Rodolfo tá, é o estacionamento do centro de saúde. Do centro de saúde que é ali. E o hospital é aquele amarelo. Então é tudo bem pertinho do outro aqui. Você dá pra fazer tudo a pé. Essa aqui é outra escola primária que tem aqui no centro. Ela é bem grande. É essa estrutura aqui todinha. Só que tem a parte lá de trás, que é tipo a quadra das crianças brincarem. É bem grande, assim, das criancinhas pequenininhas, essa daí. E aqui tá a escola, né? E logo aqui à frente, ó. Mesmo frente um pra outro, aqui é o centro de saúde de Pombal. É bem bonito a estrutura dele. E ele tem dois centros de saúde em um. Pelo menos que a gente percebeu até agora. O centro de saúde São Martinho. Outro é Marquês de Pombal. Então são dois aí dentro. Mas é muito bonito. A estrutura dele é linda. E logo do lado desse centro de saúde fica o hospital de Pombal, que é o amarelo lá no fundo. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui termina o centro de saúde. E ali do lado é o hospital. Aqui tem uma parada do Pombuz mesmo em frente. E aqui é o hospital. Bem grande também. Só que aqui eles não fazem parto. Tipo, se você gravidar aqui em Pombal, você tem que entrar em Coimbra ou Leiri. Normalmente é Coimbra. Porque aqui não fazem parto. Eu já fui atendida aí umas duas ou três vezes. Quando eu cheguei. Umas quatro vezes, né? Na emergência eu fui umas três vezes, eu acho. E assim, era bem bonito. Tem uma parte do jardim também nele. De frente com o hospital tem o Banco Santander. Não é a mesma coisa do Brasil. São diferentes, tá? Do Brasil é um e aqui é outro. É interessante. O caixa fica do lado de fora. Tá vendo essa menina aqui tirando dinheiro? O caixa é do lado de fora. Você não tem nenhuma estrutura de segurança, nada. Você tira dinheiro aí tranquilo. É muito legal isso. A segurança aqui é muito boa. Sobre os supermercados. Aqui tem os supermercados Intermachê, Continente, Lidl, Pingo Doce. Também tem o... Tem dois Pingo Doces aqui. Tem dois Pingo Doces. É, dois Pingo Doces. Tem um grande que fica mais afastado e outro no shopping de Pombal, que é mesmo no centro. E preço também tem. E tem o Neomáquina. O Neomáquina aqui é tipo um representante do Alsham aqui. Aqui não existe o Alsham e nem Mercadona. Mas sim, tem todos os supermercados que são básicos aqui de Portugal, né? Esse aqui é o Mercado de Pombal. Ele é bem grande, assim. Mercado Público de Pombal, né? Agora só tá fechado. Mas ele tem várias lojas. Tem aqui desse lado, ó. É o talho. O talho significa que é o açougue, né? Aí tem vários talhos, ó. E aí na parte de dentro que vende fruta, verdura. Aí tem outra parte também que vende flores, essas coisas, sabe? Mais pra trás, assim. Mas ele é bem grande, o horário de funcionamento. Segunda, sexta... Segunda, sábado das 8h às 14h. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tem flores, tem muita coisa aí dentro. E aqui tem outro supermercado, que é o que chama Spa. Assim, eu nunca comprei nele, não tenho o costume de comprar nele, mas existe também essa opção do supermercado. Inclusive, a gente tá precisando de colaboradores. É, ó, a gente precisa ir pra gente ir pra trabalhar. Um talho. E essa aqui é a rua do shopping. Aqui em Pombal também tem shopping. Fica aqui, ó. Tá vendo que a rotatória eu vou mostrar no início pra vocês. É mesmo nessa rua. Dentro do shopping tem até um Pingo Doce, que aqui é o estacionamento do Pingo Doce. Ali pra baixo. E aqui do lado é o shopping, ó. Tamo chegando perto pra mostrar pra vocês. Pronto. Aqui é a descida pro Pingo Doce, que é lá na parte de baixo. E aqui, ó, é o shopping. É o shopping de Pombal. Tem cinema e tudo dentro do shopping, tá? Ó, a entrada dele. O shopping, assim, é pequenininho, mas tem banco. Olha aqui no meio dele. Aqui é a loja própria. Tem muitas lojas. Olha como é grande. Tem bastante lojas. Aqui tem uma loja só de coisa da Serra da Estrela. Comida. Nossa, esses queijos. Aí tem lojas de fotografia, tem loja de roupa. Aqui tem um coisa de massa, que é uma delícia. Tá fechado, mas é tipo um espoleto. É que eu te recomendo, viu? Porque quando vem aqui, comece. É top. Aqui é muito pesado. É, o kebab também é bem baratinho. Aqui é o primeiro piso. Ali do lado é o kebab. É muito gostoso o kebab. Aí aqui tem a parte dos jogos, ó. Tem sinuca, tem uns jogos de pinipong. É legal. Aí aqui do lado tem o elevador. E ali é o kebab. É muito bom a comida daqui. Aqui tem mais lojas, olha. Ai, que fofinha essas xícaras. Tem loja de sapato. Aqui é loja de perfume. Sempre comprei perfume aqui. Muito bom. Aí é com a loja de sapato. Aqui tem estética também aqui dentro, ó. Essa parte aqui é de estética. Pra vocês que sempre perguntam Onde é que é esse meu óculos? Quanto foi? Onde é que eu comprei? Eu comprei aqui, né? Essa é o multi ótica. Na época eu comprei, acho que foi por 250. Ele foi carinho assim, mas é assim, é bem bom. Essa aqui, ó. E tem em todo o shopping. Toda cidade tem essa multi ótica. É universal. Tem em todo lugar. E uma coisa pra quem é recém-chegado aqui em Pumbau E tipo, não tem nada Esse espaço solidário aqui, ó É uma boa opção. A gente mesmo já percou quando a gente chegou Tipo, é um espaço que eles doam roupas Você vem aqui E só apresenta o passaporte E aí todo mês você pode pegar 10 peças Tipo, se for um casal 10 peças pra mulher e 10 peças pro homem E tem roupas aí de criança Tem roupas de frio Tem lençol de cama Tem botas Tem sapatos Assim, é de doação São coisas tipo assim, usadas Mas pode ser que você goste de alguma coisa Que ele sirva, né? E aí ajuda bastante E fica aqui, mesmo aqui na frente Com a Praça Heróis do Ultramar Nessa praça aqui Nessa avenida Fica nessa localização aqui E assim, são senhorinhas que atendem São muito gente boa, muito legais Então você pode vir aqui Eles doam também colchões E tem uma parte que também eles doam alimentos pra quem tá precisando Mas isso acho que já é Tem que falar com elas Já não é tão mais fácil quanto pegar assim roupas, sabe? Estamos em uma parte agora mais antiga do Pombalo Aqui é um mercadinho, ó Aí ali é uma ruazinha Ali passa o comboio Tem uma igreja universal Ali, ó Aqui é uma farmácia A farmácia Barros Que essa farmácia já não existe mais aqui Tá mais pra longe um pouquinho Mas... Pronto Eu tenho aqui uma farmácia Essas ruazinhas bem estreitas Uma dica Se você quer arrendamento aqui no centro Você tem que estar andando assim nas ruas e olhando Porque às vezes tem uma vida Tem sempre uma plaquinha Como essa daqui, ó Mas se quer uma loja Mas tá aqui a placa, ó Arrenda-se E o telefone pra arrendar Sempre me perguntaram se tinham parques Para as crianças brincarem Olha aqui um No meio da rua, assim Na partezinha da rua Tem aqui esse parque para as criancinhas, ó Bem legal, né? Tem a parte para os pais sentarem o banquinho ali Tem várias outras espalhadas aqui por Pombalo Esse é só um, né? É só um exemplo E essa daqui é a Praça do Marquês de Pombalo É bem grande Tem a igreja aqui Tá em reforma, como sempre Tá tudo em reforma Aqui temos a loja do Cidadão Que é onde você resolve problemas no NIS Questões de seguro-desemprego Essas coisas Aí tem aqui a loja do Cidadão Tá recém Recém-reformada Olha o multibanco No meio do nada Você acha multibanco assim, ó Ali desse lado, ó É as finanças Onde você vai resolver as burocracias Do NIF E essas coisas É ali E tudo que é de arduaneiro Que tá devendo aí Tudo que tá devendo Qualquer coisa que seja parte das finanças Você tem que ir ali Olha que interessante Isso aqui é o Museu Marquês de Pombalo Mas antigamente era uma cadeia Bem antigona Olha as grades Mocha doido A grade É uma cadeia Antigamente No meio da cidade Assim De boa E na cadeia Que os preços ficavam aqui dentro Atrás da igreja ali Fica a junta de freguesia de Pombal Que é onde você pega o atestado de morada Tipo, você se mudou Ou você acabou de chegar em Pombal Tem que ir ali pra pegar o atestado de morada Que se não me engano custa R$4,50 A gente tirou lá E assim É bem rapidinho Então só nessa praça aqui Você consegue resolver praticamente toda a sua vida Aqui em Pombalo, né? Porque tá tudo pertinho do outro Você consegue resolver no mesmo dia Se for rápido, né? Assim Consegue resolver tudo no mesmo dia E resolver tudo o que precisa Aqui estamos já do outro lado de Pombalo Assim Do outro lado da linha do Trenha E aqui Tipo um centro cultural, ó E aqui O interessante Aqui na parte do Aqui é o rio, ó E aqui tem essas pontes E olha uma coisa interessante Que eu nunca tinha visto no Brasil Pelo menos na parte onde eu morava Que é um WC Pra cães Ó aqui Essa partezinha aqui É pro cão fazer xixi e cocô Só aí, ó Tá vendo? Nesse espaçozinho E aí eles dão saco também aqui, ó Depois aqui do rio Tem esse espaço aqui Que é estacionamento Mas todas Se não me engano Quarta e domingo Não pode estacionar aqui Porque na segunda e quinta Sempre tem aqui Feira dos ciganos Eles botam várias barracas aqui E aí tem aqui A feira, né? E aí é a feira pública Que é feita aqui Nesse estacionamento grande Então toda semana tem Então mais duas vezes na semana Ó o aviso que eu tinha falado pra vocês Eles colocam esse aviso Pra não estacionar nessas partes aqui E aqui fica a escola das criancinhas também, ó É bem bonita aqui Cheio de árvore A escola assim é bem grande Tem um parque ali na lateral dela É mesmo das criancinhas Pequenininhas, sabe? É muito bonito esse espaço aqui Eu sempre achei muito lindo Ó, aqui nessa parte É onde fica os brinquedos das crianças Tá vendo essas crianças brincando ali, ó? Aí é onde fica o parque Dessa escolinha assim, ó Pro lado da escolinha tem um parque Aí do outro lado ali tem uma quadra De jogar futebol Mesmo aqui pra cá, ó E aí tem esse espaço aqui do lado Que é tudo de esporte De esporto, né? Que fala aqui Ó, então é um espaço bem gostoso Pra estar com as crianças Brincando, ó Aproveitando mesmo Ó, e aqui tem a quadra Onde as crianças jogam Também tem a parte dos adultos Jogar futebol também Bem grande, bem legal Gente, então é isso Eu acho que o Pombal Assim é um ótimo lugar Pra se viver Muita gente me pergunta Se arrendamento, assim Encontra fácil Se tá barato E, assim Arrendamento no momento Está bem difícil, assim Encontrar Tem pouquíssimos apartamentos Pra arrendar Porque a procura Tá sendo muito grande, né? E aí Mas se você procurar Se ir andando E andar bem muito Não só pelo centro de Pombal Mas andar pelas partes Assim, ao redor, sabe? Olhar em grupos de Facebook E às vezes você coloca Muitas coisas lá Nos grupos de Facebook Colocam muitos anúncios Então se você for lá Procurar Pode ser que ache Alguma coisa, então Mas o momento Está bem assim Mais acirrada Disputa por um apartamento Aqui em Pombal No centro mesmo Então se você for procurar Os arredores Tem muitos locais Assim, mais afastados Do Pombal Não significa Que você tem que morar Exatamente no centro Se for morar Um pouquinho mais afastado Tem vários, assim Bairros, digamos Bairros Mais afastados Assim do que Do centro de Pombal Que pode ser Que você consiga Mais fácil Arrendamento, né? Então acho Que é basicamente isso O vídeo A gente quis mostrar Algumas partes Que a gente não tinha mostrado No vídeo anterior E o que vocês mais pediram, né? A gente mostrou O que vocês mais pediram As escolas Se tinha escola Se tinha para criança Tem emprego Tem... Aqui está mais fácil Atualmente você Encontrar emprego Do que encontrar casa Exato Então, tipo assim Emprego tem Tanto em fábrica Como em restaurantes Tem imensos restaurantes Aqui para todo lado Então emprego tem É só procurar Exato Então a gente quis trazer Um pouquinho Que vocês tinham Muitas dúvidas Perguntavam ali no Instagram Ou comentavam aqui Nos vídeos no YouTube Então é isso Se vocês quiserem saber Mais coisas aqui do Pombal Vocês colocam aí No comentário Nesse vídeo Que a gente vai procurar Para vocês Para filmar Para mostrar Tipo restaurantes Mostrar Mais outras coisas Mais bairros afastados Aqui do Pombal Então é isso Espero muito Se vocês têm gostado Desse vídeo Não esquecer De clicar no gostei De se inscrever No canal Se você não for inscrito E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau